E tem muito buraco aqui na frente, como eu lhe falei, que o vizinho arruma tudo, mas não resolve, porque os carros passam muito ali, né? E os carros, então, claro que tiram, não tem asfalto, não tem nada ali, né? Foi feito assim meio... E então, os carros passam muito caro, como eu já disse, eu não tô contra os carros passarem, não vou dizer, porque depois vão dizer que eu tô falando alguma coisa que eu não devo. Eu não sou contra, como o Leuchale disse, que tem os apartamentos, eles têm o direito de passar. Eu só quero que botasse um asfalto firme até a ponte ali, pra afirmar que os carros possam passar reto. E eles vêm, então, vêm, às vezes passam aqui, ó, passam aqui, de noite, então, que a gente tá dormindo, parte da noite, como eu lhe falei, os motoqueiros, certo? Não sei lá, rapaz, sei lá quem, porque eu não tô cuidando na rua, mas é um barulhão que chega e sacudiça nela. Porque passa o rente na sua calçada. Porque passa o rente aqui, por causa dos buracos lá. A gente bota areia e brita, pra tapar, e tudo que é cascalho que a gente, que eu largo lá do outro lado, a gente junta e traz e bota aqui nos buracos. E eu varrendo todos os dias, né? Ali pra tapar os buracos. É horrível. Meu marido passa a semana inteira doente, né? Porque deu esquemia, né? Tá com problema no braço. Tem que tá ali, tapando os buracos. E eles acabam comprando e juntando material pra tapar os buracos. É. E o barulho aqui, como é que é? O barulho é horrível. Parece que os carros tão entrando dentro de casa. A gente passa por cima da calçada, ainda bem que meu marido plantou essas alhas aqui, já pros carros não passarem aqui, porque a gente tem criança, né? É perigoso, né? Então antes passavam em cima da sua calçada. Até agora. Até agora eles vêm por aqui, ó. Eu tenho uma netinha pequena, né? A gente tem medo, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.